E aí, beleza? Galera, hoje eu vou falar... Cara, hoje eu vou falar sobre uma parada muito inusitada aqui no canal, mano. Hoje eu vou falar sobre amigos. Amigo, eu só tô gravando aqui rapidinho. Eu percebi, só que tu vai falar sobre amigos? Como que alguém sem amigos fala sobre amigos? Como assim, cara? Claro que eu tenho amigos. Aí, é por isso que tu tá falando comigo. Não sei se tu percebeu, cara, mas eu sou tu. A gente tá sozinho nesse quarto falando. Nosso diálogo só tá fazendo sentido porque ele tá editando e juntando tudo no Sony Vegas. Ah, é. Tu usa Sony Vegas. Ele, pelo menos, é meu amigo. Eu olharia melhor. Gente, calma lá, gente. Tu sonhou no passado, cara. E tu nem era pra estar aqui. É que assim... Pra fazer com que as pessoas gostem da gente, a gente tem que gostar da gente mesmo primeiro. O amor próprio é o grande segredo pra sim, a gente ter amigos. Ah, até parece que... Cara, é natural que no decorrer da nossa vida a gente conheça muitas pessoas novas. Muitas pessoas novas. Cara, muito desse pessoal a gente acaba se identificando e desenvolvendo uma parada a mais, meu. Um sentimento compartilhado de amizade. Outros são só colegas mesmo, mas tá tudo na mesma. Cara, mas esses dias eu comecei a raciocinar e pensar sobre as diferentes personalidades que meus amigos têm, cara. Cara, alguns deles nos dão orgulho, outros enchem o saco pra caralho. Mas é por isso que hoje eu preparei uma lista de... Sete? Eu acho que é sete. Não sei. Eu acho que é sete. Sete tipos de amigos que você tem, teve ou vai ter na sua vida. Eu acho que é sete. Cara, um dos tipos de amigos que é chato pra caralho é aquele que todo mundo tem. Não, eu tô falando sério, todo mundo tem mesmo. É o engraçadão. O engraçadão, que não é engraçadão na verdade, ele acha que é engraçadão. É tipo eu assim, tipo meu canal. Eu acho que eu sou engraçadão. Não, nem acho não, nem acho. Nem eu acho que bosta. Mas como se já não bastasse ele não ter graça, ele continua. E não tem cara de cu que resolva, amigo. Cara, eu tava pensando. Tu lembra do Niro, não? Não, Niro não, cara. Niro no buraco do teu cuidantinho. Mas e o Mário? O Mário eu lembro, cara. Ele descobriu atrás do armário. Não, pô. Ele mudou de profissão. Comendo cu de adivinhão. Tá muito bom, cara. Tá muito legal. Cara, esse dia eu contei pro Alan e ele curtiu pra caramba. Não, não lembro do Alan, cara. Alan me acaba sendo meu pau. Eu sou um gênio. Agora, esse amigo, todo mundo tem. Não tem nem como escapar, cara. E tu pode ser um dele também. Isso é um problema. Resolva. Porque, tipo, eles parecem normais. Parecem sem problemas. Até o momento em que ele pede para te mostrar um vídeo. Até aí tudo bem, beleza. Vídeozinho sem graça. Tudo bem, tudo bem. O cara faz a cara de cu ali. Engraçadão. Mas e aí que tal, velho? Se tu não der um fim no cara, ele vai começar a te mostrar mais vídeo. Mais vídeo. Mais vídeo. E ele é chato. Ele é chato mesmo. Chato. Oh, oh. Rápido não, rápido não. Não, rápido não, rápido não. Olha só. Olha só o vídeo de foda. É do caralho, né? Olha só. Caralho, esse tropeço, cara. Não, pera, pera, pera. Vou te mostrar isso aqui. Isso aqui é do caralho. Isso aqui tu vai gostar pra galera. Olha só. Agora um tipo de amigo. Esse sim todo mundo tem. E esse é foda. Esse é difícil de lidar, cara. E talvez tu seja um deles. Mas é que ninguém percebe. Quando tu é uma coisa, tu não percebe. Uma coisa ruim, eu sou uma coisa ruim. Eu não percebo. Eu sou sem graça. Eu não percebo que você... Esse é o competitivo. Cara, o cara não sabe perder. Não tem jeito, tá ligado? Ele vai começar a inventar desculpinhas de qualquer jeito, velho. Tudo quanto é canto. Ah, o controle tá ruim. Ah, a TV tá mal virada. Ah, tem uma luz na minha cara. Tem, tem mesmo. Que engraçado isso, né? É por isso que esse vídeo tá uma bosta. Como é que eu quero que eu faça um vídeo bom com uma luz dessa na minha cara? Mas olha que juiz filho da puta, cara. Mas da onde que isso foi falta? Pelo amor de Deus, cara. Só um jogo, mano. Ah, é fácil falar quando tá controle bom, né? Tudo igual, cara. E essa TV torta aí? Tá retinha pra ti, né? Ai, puta que pariu. Olha. Que juiz retardado, cara. Ah, pelo amor de Deus, cara. Na sorte até eu. Qualquer um ganha na sorte. O cara treina pra caralho, mas aí o bicho que ganha na sorte. Sempre assim. Ah, vai dizer que isso foi pênalti agora. O pegador. Esse tem pra caralho, né? Esse aí todo mundo tem amigo desse pra caralho. Mas eu não tô falando daquele pegador tipo, ah, pega, pega, pega a gata ali, vai na festa ali, pega a gata ali. Não, não. Aquele compulsivo mesmo, tá ligado? O cara pensa em mulher, vive mulher, respira mulher. Mas desse eu não reclamo não, cara. Ele dá até um certo orgulho, né? Porra, que bom, cara. Tem a mãe ali, pá, tá ligado? Chega mesmo, desenvolve, tá com o peru, sujo o babão mesmo. A gulinha era linda, sabe quando tu olha pra gulinha e tu trava? Travei, travei, não tinha o que fazer, velho. Era espetacular, tu olha pra aquilo assim. Let's get down. Vai sentar no parra. Ela vai sentar... O solitário. O exagerado. Esse é aquele tipo de amigo que no outro dia do rolê, ele vai contar o rolê pros outros. Só que ele não conta o rolê como o X, como na verdade foi. Ele conta como o X mais 11. Ele dá uma aumentadinha. Saiu do quadro. Mano, não tem noção, foi do caralho ontem, velho. Tinha muita mulher, tudo é gostosa, tinha muita birra, tava todo mundo muito louco. Tinha um zanão, pegando o absoluto, fazendo rapel, tudo pelado. Tava muito foda, velho. Muito foda, perdeu. Muito foda, muito foda. Tava lá, cara. O bêbado é até clichê, né? Todo mundo tem amigo bêbado, cara. A bêbado é aquele cara assim que, mano, de segunda a segunda o bicho tá disponível pra encher os cornos. Mas é nível assim, tu liga quarta-feira pro maluco que tá lá e... Uh, vamos beber, maluco. Só dar ele mesmo, tá ligado? Pô, só agradece no proceder mesmo, tio. E o foda desses caras é que naturalmente eles te pegam com surpresa. Sempre vem com aquele papinho, tipo... Ah, só uma. Bota uma banha, só uma. O problema, cara, é que depois que tu toma a primeira, tá à mercê do diabo. Entenda o diabo como o teu amigo que vai fazer tu beber 15 e dar PT. E aí, malminha? Cara, vou recusar, mano. Tô dirigindo e... Uma sim, cara. Umazinha só, mano. Umazinha. Cara, uma pra não fazer desfeito, hein? Vou lá pegar a outra. Caralho, velho. Foi muito foda de beber pra caralho. Ficou muito louco, mano. Um monte de anão pelado. Que loucura, velho. Irado, irado. Tava lá, cara. Véi, véi, véi. Mas esse aqui é bom. Esse aqui é do caralho, olha só. Olha só, olha só. Tipo de amigo. Genial, genial. Pô, amigo chato. Amigo já genial. Existe muito isso, né? Eu fico puto com isso.